O reitor da Unifil, Eleazar Ferreira, e o presidente do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, o KPC, médico Celso Fernandes Júnior, assinaram um convênio de cooperação para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos. A entidade vai construir sede própria para auxiliar em diversas áreas as pessoas atendidas no Instituto do Câncer. A gente forma pessoas, qualificamos nossos alunos para servir a comunidade, para trabalhar onde elas estão inseridas. E agora, com o Celso, no KPC, queremos apoiar as diferentes atividades que o KPC vai oferecer. Inicialmente, projeto arquitetônico, maquetes, estudos, viabilidade, estacionamento, estudo de conforto, enfim, voltado para a arquitetura. E mais na frente, o curso de farmácia, de biomedicina, enfim, todas as áreas, fisioterapia, vão estar também fazendo estágios, apoiando os pacientes, enfim, teologia. O Celso hoje mencionou teologia, dando um conforto espiritual, enfim, queremos nos inserir, não é, nas demandas vivas da cidade de Londrina. Estar em parceria com a Unifil hoje é trazer um pouco mais de alento para o futuro a esses pacientes. Onde nós temos várias especialidades aqui, onde nós trabalharemos junto com isso. O pessoal da nutrição, o pessoal da enfermagem, o pessoal da psicologia, teologia, educação física, e tantos outros cursos que a Unifil tem oferecido, para que a gente possa inserir nesse trabalho que nós vamos desenvolver. Multidisciplinar, tratando com os pacientes que foram submetidos à quimioterapia, à radioterapia, ou que têm algumas sequelas de cirurgia. Então, essa parceria, eu acho que os pacientes estarão ganhando. A comunidade estará ganhando muito. E a contribuição da Unifil é extremamente importante nesse trabalho social. Mais um convênio que a gente está assinando para permitir que a Unifil se insira na comunidade e que possa levar a academia para dentro das empresas e organizações de Londrina, sempre pensando no bem-estar da sociedade londrinense. Esse é o papel da universidade, integrada à sociedade, em todas as demandas e apelos que essa sociedade possa apresentar para a universidade. No caso da Unifil, a Unifil tem maturidade e experiência suficiente para colocar os seus muitos serviços em conexão com essa sociedade. No caso aqui, o Hospital do Câncer. Então, o grande contingente de cursos de saúde que nós temos e correlatos, a própria Pró-Reitoria de Extensão, nesse serviço de atendimento à comunidade, a gente vê isso como uma oportunidade excelente de intercâmbio, interação e de reforço. A universidade e a sociedade, mais uma vez juntas, na educação. A universidade e a sociedade, mais uma vez juntas, na educação. A universidade e a sociedade, mais uma vez juntas, na educação. Obrigado.